Ele vem no Major, goeta do Dani Longues Salles, vem lançando o M É portão de número 4, valendo a disputa final É disputa eletrizante na décima quarta etapa Da Copa Hungry Roseta Aí pra cima dele, abriu Funcionou no Major Pulou picado na mão lá em cima Jogou o braço lá em cima Em cima da pinta Aí, aí é Roseta O meu compadre Henrique Moral O meu compadre Henrique Moral começou a grande disputa final em Nova Granada E ele terminou a terceira colocação O Guadrade parou no dele e joga a lenha na fogueira Nossa, aí nessa disputa final nós temos 4 competidores com 100% de aproveitamento O Adenilton precisava parar nesse animal pra poder subir na tabela Vamos aguardar a nota e vamos ver pra qual posição ele pode subir Ele vem aceitando lançando a moto aí Vai ajeitando Ele vem conduzindo mão direita na corda americana Ele vem com colete protegendo o tórax e a coluna vertebral Nesse momento ninguém fala com ninguém É a disputa final em Nova Granada Abriu a canceira lançou no Iraque Mortou, ele mortou, linda sensacional Olha que monstra Desamarra a mão e sai fora daí A parada de Renan Meida que consegue vencer o teu touro É o plantel da Rancho Solidão do Iraque Vai ser avaliado o senhor juízes Leiteiro Mirtinho Vamos aguardar os números de Renan Meida E B, se ele tem a opção de outro touro ou não Senhor juízes Tem opção, Mirtinho Lambre Roseta Aí você está embarcado no Douradinho É a mulher que vem da Rancho Alegre ajeitando ele Valendo a disputa final E a sonorização do Central abriu A corteira lançou no Douradinho Ela contra, ela contra Joga o braço linda, sensacional Porta, porta Ajeitou Desamarra a mão e sai Que era daí Ei, apia ousado Os meninos de camisa preta Hugo Andrade Vem pra fazer história Mais um ano em Nova Granada E dedica essa notaria ao Guilherme Ferreira E ao Pedrinho Prime Lá de Olim de Uva O fotógrafo dos brentes E o Guilherme Curtindo toda a transmissão Valeu Gui Que passada Hugo Rapaz Olha o olhar O foco do olhar do Biribilha Focado na cabeça E na frente do touro Ele solta a cintura agora Pra se reposicionar Senta novamente Próximo da corda E acompanha até o final dos 8 segundos O joelho colado na paleta do touro Valeu Biribiri Vespa de feriado Sem ano que vem Tem Roseta lá em Minas Sol Vem ele ajeitando o Anderson Zoar E o povo te espera meu velho O touro malaposa Pra ele e moreta do Pedro Teodoro Valendo a disputa final É a décima quarta etapa Da Copa Hangle Roseta Meu companheiro Henrique Moraes Jugo Andrade também Toda rapaziada Juntura final em Nova Granada Abriu a porteira No malaposa Pra ele E que é isso Henrique Moraes É o nível das boiadas Que o clube dos 40 Contratou pra esse ano O nosso diretor Gustavo Frutuoso Trazendo A boiada Que foi a revelação Do curral de elite No ano passado No meio De mais de 15 boiadas A companhia do Teodoro De Prata, Minas Gerais Foi a grande campeã Na Itacoituba A boiada revelação Trazendo Ótimos animais Parabéns Pedro Teodoro Infelizmente Eudoro A coreona Bota no tempo Aí Big boy É a bolichada Mas essa Na sequência Continuando a final Com Dimas Thiago Falou meu companheiro Henrique Moraes Ele vem ajeitando Eu venho a minha última Lançando ali É a disputa final Em Nova Granada É o Cassius Clay Ele vem o sucesso Abriu a porteira Funcionou Ajeitou na ponta Pra ele Liga a mão Ele abriu a mão Cassio Você tá em casa Você tá sentado Vem rodando Ajeitando Henrique Moraes Que que você Viu aí meu ralho Ele joga o capacete E comemora E ele precisava De mais Dessa montaria Até ontem liderava Tomar a liderança Dele Hugo Andrade Agora Ele pode ser O novo líder Alimentou demais O prata da casa O Cassius Clay É a terceira Disputa final Consecutiva Que ele consegue Aqui na sua cidade Aqui em Nova Granada É um touro Muito forçudo Levantando bastante A frente E chocando a garupa Repara a força Que ele faz Na mão direita Que leva na alça Da corda americana E o próximo equilíbrio dele Jocando atrás Da nuca Completou os 8 segundos Vem Noto 3 Da prefeitura E da câmara Municipal De Nova Granada O poder Em todos A disputa final Equipe Roseta Os que é central São do Brasil Segura-me com 12 A primeira porteira Deporando Viajando Começou a disputa Final Pra ele Começou a disputa Final Adorando a tua mão O povo gostou Daqui Palma Da ele Pula fora Pula fora Maric Henrique Moraes O trabalho Do Selva Vidas Importantíssimo Nesse momento É o Selva Vidas Agora cede No momento exato E olha Que passada De ter uma cena É a segunda final Consecutiva De ter o campeonato Foi finalista Da etapa de ouro Agora entra na final Em Nova Granada E mostra Veio de longe Girar de meia de silêncio Hugo Andrade Perfeito Goiadeiro Rapaz Tá montando demais Mesmo Mas o detalhe Da montaria A gente tem que frisar A importância Do uso Do colete Salva Vidas E também Do capacete Na hora que ele É aterrissado Repare que ele cai No território Do touro E o animal Consegue passar Por cima dele E agora O pé traseiro Do touro Vai resbalar No capacete Do competidor Deus é pai Não é pra trás Tu valeu Uma cena Você sabe que tentou muito Celulado Seu amor E o que mais Tirado É o seu irmão que sabe É Faça outra pergunta Agora eu vou fazer A pergunta dele Que tá no grid É o Renan Almeida É o Renan Almeida O portão do frigorífico O Gabul Abra a fronteira Fimora A disputa final Encaixou nele Encaixou nele Ai 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 Engoliu na boca Equipe O Renan Almeida O Renan Almeida O Renan Almeida Foi ousado Tinha tirado Uma nota baixa Descartou Veio por repente E olha que touro Teodoro Não é à toa Que passia Teodoro Foi a revelação Do campeonato Na temporada passada Olha que pedreiro Um touro muito difícil Exige bastante No Renanzinho Ele entra girando E inverte O sentido de rotação O peso desce Para as esporas Paga o preço Da Roseta Alisa Jú de ação Sem nota ainda Então a esquerda Pro menino Aô Vaja caminhão De pinga Pra eu tomar Vaja caminhão De pinga Pra eu tomar Agora Ele sentou E a gente Agora preparou O portão Da Renata Abriu pra ele O Renato Renato Augusto Renato Augusto O que que o portão Decolou Começou Dispulta Vira pra ele Aceitou No boi Agora estimulou Voltou no fundo O povo gostou Acompanhou Acompanhou Como um painarinho No palmas É o menino Equipe Roseta Certeza Um sincronismo Perfeito Aí O campo É que veio Destaque Do caça Pra além Dos letras O toro Caiu com ele Ele automaticamente Vai ser avaliado E vai ter opção Da nota Ou um outro toro Hugo O que ele montou Ele parou Um toro De repente É o corumbado Fábio Vajas Mas vamos aguardar a nota Hugo Uma do process E parou em tudo Olha o Renato Olha o Renato Veio e mostrou Pra que que veio 100% De aproveitamento Ele monta muito fácil Não mede forças Do animal Em momento algum Solta a cintura Levinho Como a gente fala Na gíria do rodeio Vamos ver os números Do Renatinho Se ele vai ficar com a nota Ou o próximo toro Rapaz 88 pontos Como que deu repete Com 88 pontos Porque o toro caiu Quando o toro cai Ele perde um pouco Do sentido Ele podia entrar Mais de 90 pontos André Máximo André Máximo Em Kiki Moraes O que podemos esperar Nesse conjunto Dentro do Bredi É o conjunto perfeito André Máximo Está aí um dos principais Atletas do campeonato Se parar nesse toro Pode tomar a liderança Andrézão É você e ele pra cima Andrézão A hora chegou A pior partida André Máximo Equipe Roseta Ele é saído O toro imponente Vai trombar A anca com ele Olha pra mim Do sistema de imagens Olha que sai A pátia A anca Bateu a traseira E vai tirar O campeonato de lado Pendeu na traia E como ele foi prejudicado Vai sair Olha que bate Vai prejudicar ele Pra direita Um outro turno Atenção pessoal Do Fábio Vargas Toro corumbado Lado certo Para André Máximo Vá abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse desgavagem O abraço Ele é Milton 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 Confere para a luna É o Milton José Infante Ele de Palestina Ele vai no portão Lá esquerdo O toro pra ele É Marabá É toro do Fábio Vargas Abriu Foi trapoi Mãe Amitini É preparado Mãe Tem que iria de carboid Abriu 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 Oh Marabá Desceu o braço Na corda americana Vai tudo embora O Thiago Ele tinha chances reais E ganhar o Romeu E o Hugo Na mão dele Ele vai atrasar Aí Boiadeiro Aí complica Como eu falei O animal Marabá Gira bem próximo Do brete Mas o detalhe É que ele vai Repicar o pulo Agora No segundo pulo No giro Ele repica Baixando um pouco A frente E o cowboy Perde o tempo Do animal O braço livre dele Toca no toro Por isso O lenço vermelho Dos nossos juízes É acionado Conhecido a pelo Equipe Ocetor 19 a 22 de julho É a equipe Ocetor E Copa Hangler Do Rio Preto Rondel Cândido Aceitou o Andrézão Aceitou o Andrézão É corumbado Fábio Vargas Pra ele Já ficou apontando Decolou Agora o Brasil Corumbado Fábio Vargas Encaixou na contramão Na contra Levou o cotovelo Um pouco baixo O Andrézão Palmas a ele Colou na corda Palmas O menino Lembra Máximo Esse cara Especialista Quando o touro Gira no sentido Contrário Com que ele segura A corda americana Sacou Henrique Foi perfeito O touro girando Tentando tirar Da corda americana Ele mostra O bom posicionamento Pode ser O novo líder Quem sabe Pode ser A fivela dele Da temporada Aqui em Nova Granada Continua A disputa final Ele está na mão dele Ele entrou na liderança Se ele parar no touro Pode ser o primeiro título Deu no campeonato Luquinha É você E ele Boedeiro É o líder Até o momento Pode ser o campeão Abril Foi para o Lucas Garrone Lídero de mar É mais merece os aplausos Líderou a competição Pegou um touro difícil Dá um arteado Volta contra a mão O guardate Infelizmente Ele deixa o título escapar Do jeito que esse touro Entrou para girar Do sentido contrário Também pegou de contra mão Ele não teve Nenhum apoio Do antebraço Na coxa O braço livre dele Fez um movimento brusco O suficiente Para levar ao solo Também Antes dos oito segundos Tchau